Esse vídeo é pra mostrar aquele pedido dos sonhos. Foi um pedido feito no nosso site e eu trouxe aqui pra vocês verem no nosso canal de tão perfeito que tá. Ele tá recheado de borrachinhas na marmitinha, tem as opções de cupcake, tem essa aqui também que é da BRW, que vem picolé, sorvetinho, várias fofurinhas. Temos aqui as de donuts, borracha de sorvete e também o kitzinho de donuts da Atilibra. O legal dessas marmitinhas é que dá pra tirar as borrachas e utilizar a marmitinha separadamente. Além das borrachas super poucas, olha a quantidade de blocos adesivos também, tem bem fofinhos de docinhos que tem nesse pedido. Tem também aqui fita corretiva, opções de apontador da Atilibra Box de pandinha. O apontador mais borracha da linha Sisfan, na parte superior borracha, na lateral o apontador e aqui embaixo é o depósito. Tem de porquinho e tem também de panda. Aqui atrás já tem marca-texto formado de picolé, um monte de lápis fofos, são lápis grafite. E na parte superior tem borrachinha, sem falar nas outras borrachas que tem de biscoitinho, de monstrinho e tem até aqui borrachinha divisível.